Olá, torcida linda do Botafogo! Hoje eu estou assistindo o jogo de um lugar diferente. Estou fazendo uma gravação aqui de um projeto que em breve vocês saberão. Então precisei vir aqui na tribuna de honra do estádio Nilton Santos, onde as esposas dos jogadores acompanham também o jogo. Eu vim com a Sabrina, que é a mulher do conheço, a nossa lá patroa, né? Queria ter um vídeo com ela antes de eu botar aí pra vocês. Gente, hoje eu estou indo no jogo com uma companhia muito especial. Olha só a Miracindra aqui, devidamente vestida, com a camisa 15. Será que hoje ele faz um gol ou tá pra você? Ah, a gente sempre quer, né? Está sempre esperando um golzinho. Vamos ver. Tomara, tomara. E como é que é a comemoração? Faz aí, faz aí. Olha que lindo. Vamos fazer um gol, hein? É o patrão. Que bem a vitória, né? A patroa está aqui comigo. A Sabrina é demais. Bom, conforme prometido, trouxe o meu sal grosso pra jogar aqui no estádio. Vou jogar em todos os lugares. Vamos comigo. Olha, hoje eu vou assistir o jogo aqui em um lugar muito especial pra eu falei pra vocês. Do lado da Uenia e da Rafa. Que são as esposas dos nossos craques, né? O Lucas, que a gente já viu jogar, agarrou muito, né? Mas a gente vai ver de novo. E o Uenia aqui, cara, pelo amor de Deus, essa aqui é a mulher do ministro da defesa. O que acontece com seu marido que não passa nada ali? Foco. Foco total. O cara é demais, né? Agora o Enelo só conta pra mim uma coisa. Esse estilo dele de colocar a camisa por dentro do calção. Todo mundo comenta que é diferente, parece aqueles jogadores de antigamente, né? É alguma superstição ou não? Ele acha bonito mesmo. Cara, eu até perguntei a ele, sabia isso? E tem hora que a gente não conhece nada, né? É verdade. Mas ele falou que... Cara, tem que ser assim. Pra ele é jogo sério. Calção por dentro. Cara feia. E assim vai. Mas fora do campo ele é simpatia, né? Ele é. Ele é mesmo. Agora aqueles saltos que ele dá, né? É. Ele sempre foi assim? Sempre. Sempre. Desde o primeiro clube dele, ele sempre foi assim. Sempre. Ele gosta de treinar salto. Agora uma coisa que chamou muita atenção da gente, foi que em oito jogos ele fez uma falta. Cara, pra um zagueiro, você fazer uma falta em oito jogos... Precisão. Qual o segredo dele, hein, Nwayne? Vou levar! Não pode matar, não pode matar, não pode matar, não pode matar o adversário. Não pode. Não, mas é precisão. Ele tem muita precisão nas bolas. O segredo é isso. Ele faz a conflita específica, assim, mesmo quando tá em casa? O que ele gosta de fazer nas horas de lazer? Joga no futebol? Depois. Mas não deve ter futebol? Jogar o videogame dele. Ah, é videogame mesmo? É. Você não tem noção. Ele é bom no videogame? É pior que é. Ele se escala no videogame? Se escala. Ele entra ali no quarto, eu só vejo ele de noite. Sério? É. Ele gosta, ele gosta. É o lazer dele. Distração, né? Distração. É. Acho que todos eles, né? Jogo de tiro. Ele é apaixonado por tiro. É mesmo. Lucas também, assim, também gosta de videogame? Não. Ele não joga muito, mas ele assiste muito. É. Assiste muitos jogos, né? Sai de um jogo e vai direto, ligar, você vai assistir outros jogos. Não, um dia desse... Jogo de tudo. Um dia desse a gente tava almoçando, aí tá lá, com o celular, assistindo o jogo. Não, gente. Não é bobo, gente. Não é bobo, gente. Não é bobo, gente. É, não é bobo. Jocas, jacariocando, já foi na praia. Ainda não. Eu já. Já? Só chove nessa cidade. Só eu que não. Só chove. Não é bobo, mano. Só. Vamos lá. Vai começar o jogo já, já. Quero saber como é que vocês ficam. Vocês ficam nervosas. Bem ansiosas, né? Preensivas, né? E agora na reta final. É. É. É que a gente fica mesmo. Porque o Lucas fica ali na reserva, mas também ele pode entrar a qualquer momento, né? Sim, a gente fica preencido pelo jogo, né? Pelos meninos também. Por isso que não parece que ninguém se machuque, né? É. Isso é vitória e... É fundamental eles não se machucarem, né? É. Eles têm alguma rotina, assim, antes dos jogos? O Adriel, o Lucas, eles fazem alguma coisa? Gostam de dormir de tarde? O que eles fazem no dia do jogo? Dormi. Dormi. Ficam bem descartadinha, e vocês? A gente faz tudo desde casa. Sobra tudo, né, amiga? Tem que deixar a janta pronta. Tem que fazer a rotina normal, né? Então ele vai chegar em casa e vai jantar ainda. Vai. E tem que estar pronta para jantar. Tem. O que você fez para o jantar hoje? iFood. Boa! Amei, amiga. Melhor. Amei. Amei, mas a gente está vindo sim. Vocês já estão bem cariocas mesmo. Carioca é bem assim também. É. A pessoa não gosta de cozinhar. Pede um iFood. Não, eu gosto. Eu até gosto. Mas é porque na correria, mas eu fiz. Fiz uma estourinha lá em casa. Quem vai lá em casa? Óbvio. Eu vou assistir o jogo aqui a vocês. Tomara que a gente ganhe. Já joguem o tal grosso ali. Vamos lá. Já vamos embora orar pelo time. Vamos lá. Beijo. Ai, que linda. Nunca vejo daqui. Eu sempre estou lá no meio. É. Quando você joga, não importa nada. Caiu ali. Foi a Adriel, o Sonek, que caiu ali. Viu? Fica preocupada nas suas horas. Mas vai levantar. Vai levantar. Já levantou. Já levantou. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ai, não acredito. Não acredito. Vai. Vai. Que bom chorado, meu Deus. Olha a mulher do Gabriel Pires ali, olha. Olha a mulher do Gabriel, os amigos dele e a Cacá ali, a mulher dele. Vocês são amigos do Gabriel? Vocês deram sorte, hein? Eu vi vocês aí torcendo pra caramba e a primeira dama aqui, né? O gol foi pra você, né, Cacá? Acho que foi, né? Não sei. É isso, né, Cacá? Pelo menos tá feliz. Vamos seguir ganhando aqui, né? Porque acabou esquisando, né? Você fica nervosa durante o jogo. Eu observei. Não tem nem mais um aí, mas faz parte, né? Cacá joga um pouquinho mais de sal grosso, porque a gente tá ganhando, mas vem o segundo tempo aí. Aí, 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 aí. Vai sair outro dele. Opa! As nossas meninas do Sub-20, olha que foram campeãs, cariotas, aqui dando a volta olímpica no estádio Newton Santos. Opa! Que coisa linda! Elas merecem, gloriosas! Sendo aplaudidas de pé aqui pela torcida! Au! Maravilha! Oh! Maravilha! ойальный valeu! Isis jus daino! Uuugs! Uuuh! Na mulan! Estão pond Ochilブhaوا! theirasz 3 meses! Super brown! Final! Uua! Uuuuh! Aqui é o Danilo Barbosa com a família, a esposa dele aqui e o filho. Olha que linda a torcida, gente, olha. E ninguém cala desse nosso amor, que é por isso que eu canto a frita de fogo. Vai acabar, vai acabar. Ganhamos, hein, gente? O sal grosso funcionou. O sal grosso funcionou, ainda sobrou um pouquinho aqui, que eu fui sacando ao longo do jogo, né? Nós ganhamos, ganhamos em casa, que venha o Cuiabá. Fez sorte, gente. Não sou perfeita, não, hein? Um beijo e faudações a mim mesmo. O sal grosso funcionou. O sal grosso funcionou. O sal grosso funcionou. O sal grosso funcionou. Obrigado.